aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Estou bem. Estou muito cansado. E tu? Bom, gente, como estão? Estamos aqui no vídeo para este canal. E, bem... Como é uma miniatura... Não tinha muita fé nisso, mas... Acá está. E, por favor, vamos lá. E, por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A las cinco da tarde, he visto este fragmento que alguien le oyó. A Youtube. Equipó... Muy pocas. Ya tiene más de 500 mil vistas, pero cuando lo actualize tendrá un montón de vistas más. Ok, que publicó este... Que si es un Fatmail o un Edit... Está muy bien hecho. No sé qué opinan ustedes, eh? Pero... Spider-Verse, que malísimo. Se ve... Se ve muy bien esto, eh? Se ve... Se ve demasiado real. Si fuimos al Main, no se veían las sombras. Y como los dos Spiders nos están bien iluminados por la luz del sol, no? Y viene como la... El polvo que se ve ahí. El que se agacha creo que es... No sé, boludo, pero... No sé, boludo, pero... Pero... Estoy demasiado contento, che. Para mí parece muy real. Y tiene el sentido del mundo que parece... Más o menos... Se iba a intuir que apareciera bien. La puta madre! Me quiero cortar las pelotas. Más o menos... Te ha sacado mucho conmigo. Si... No sé, no sé. Não sei, que é o final, que... Sim, já disse que já seria... que ele apareceu em vários vilões da outra saga. É muito provavelmente que ele apareça no final, não? Na verdade, eu veia todos os dias, por seis segundos, não? Na verdade, ele disse bastante, hein? Que sim, já... Se vê bastante bem, hein? Que é bastante bom fazer rádio, e, bueno... Por o que se diz, os seis siniestros estão... O bom bebe, o bom bebe, o bom bebe na electro, O bom bebe na electro, a arte que mais ou menos se viu, E o último que faltava em um joão que faltava, que ele falava, é o reino. E completam os seis siniestros e até mais com a ajuda de esses dois que possivelmente apareçam na final, onde está a película, que é o mais provavelmente, que se esteja, né? Nao 2, na verdade, está bem feito e não sei que segue, na verdade, me alegro o dia e também me abastei o dia com a luz que tenho que gravar outra vez na outra parte, pelo menos, já ficou bem os que me arron, não sei como é que vai não sei, não sei que opinamos se está no estilo de este, já de juntar os espalharem mais, capaz se irá com a franquicia de ambos, né? ambos são as mesmas meninas de tempo, são os mesmos, possivelmente se esteja, que se esteja mais 4, que se esteja mais boa, né? já no graça tendrá o mesmo espalharem mais 3, já que o nome de Sony se está mudando de sua produção de espalharem mais, agora Sony Marvel espalharem mais, bom? películas? não sei... tudo parece muito fiável e vendível para outras empresas, que é a diminuir a Sony, e que, bom, a diminuir a sua espalharem mais, né? me agravo demasiado de toda esta película, já estamos bastante emocionados, já que, já que seja diciembre, para ver esta película, que vai ser um grande éxito e, bom, o récord de Youtube, em 24 horas, já tem mais de 320 vistas ou mais, que menos de... de um dia superou, superou mais que a InGames, que tenia, de seu primeiro dia, 228 milhões de visitas, assim que, ok? e sim, obviamente, muita gente estive de espalharem mais, quase todo mundo e, bom, não sei que mais que dizer, só que já se este vídeo corto, já vou evitar o maravilhoso possível para subirlo hoje, que veremos que, se isto é um fan made, ou é real? eu o vejo muito real, não sei, está bem feito, mas a sombra e a luz já disse tudo, não? e, não sei que nada mais que dizer, agora me reencantou estes 6 segundos, que parecia impensable anos antes, não? muitos diziam que isto irão aparecer em Park on Home, não passou nada, e, bom, isto, também, não é outra vez o mesmo, mas, agora sim, parece mais fiado e, com isto, já me cierro a boca, é algo que... se ve demasiado real, está bem bem feito, é quase real, é? para mim, ojalá que seja real, mas, parece que sim, é, sim o é, é? bom, não sei, não tenho nada mais que dizer, agora me reencantou, espero que, pelo menos, tenha entretenido este vídeo, se é assim, darem um like, pode compartilhar, subir este canal para mais vídeos como este, que nunca esteja gravando, se está gravando, se está gravando e, bom, acho que os deixamos até cá, isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham confirmado, nos vemos, até a próxima, bye, tchau, adiós, bye, 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 bye a la pelota a la pelota